E aí, galerinha do Prevup, aqui é a professora Elisabeth, estou vindo aqui para trazer para vocês uma dica quem vai fazer prova de inglês no Enem, tá? A prova de inglês do Enem tem muitos textos e entre esses textos a gente vai encontrar elementos verbais e não verbais. Elementos verbais são aqueles que tem lá palavras escritas, frases, parágrafos e os não verbais são aqueles que possuem imagens. Então, na leitura desses textos, é importante que você fique atento a essas imagens, a esses elementos não verbais, porque todo detalhe que está lá pode te ajudar na compreensão desse texto. Então, às vezes é um personagem, a expressão no rosto do personagem, ou então um risco diferente, uma cor, uma sigla. Então, o sentido do texto vai ser construído em todos esses sinais que estarão lá nessa imagem. Então, fiquem atentos e na hora da leitura prestem bem atenção nesses elementos não verbais, tá bom? É isso, bons estudos e até a próxima!